Virada de jogo, quando tudo parecia perdido, mas não está. A Gleici Hoffman, presidente do PT, disse que Lula pode ser engolido a qualquer momento. Ela comparou a situação da Dilma à do Lula atualmente. Ela está desesperada falando que a qualquer momento o Lula pode ser engolido. Também vamos falar sobre alguém que foi assaltado nos dias de hoje. Para dar um exemplo das coisas que estão acontecendo no Brasil. Interessante, né? Como que eles apoiam o errado e quando o errado acontece com eles, eles ficam tristinho, desesperados. Vamos falar também sobre isso. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda e você acredita que nós iremos vencer esse jogo, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com os seus amigos. Vamos chegar ao maior número de pessoas possível. Principalmente aquele amigo seu que está desistindo, aquele amigo seu que não acredita mais. Aquele cara que só vê coisas erradas, né? Ele não consegue ver a luz no final do túnel. Hoje vamos mostrar para você uma luz, talvez muito mais próxima do que você possa pensar. Então vamos direto ao assunto sem muito lero-lero. Olha o que, vamos ler aqui a matéria, essa matéria na CNN. Se você assistiu a nossa live de hoje, nós falamos sobre a matéria que estava no Poder 360. Vamos falar sobre a CNN. Se popularidade cair, congresso engole Lula, diz Gleice. Olha isso. A presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleice Hoffman, disse nesse sábado a militantes da sigla que o bom nível da popularidade do presidente Luiz Inácio Lula Perdido da Silva evita que o Congresso Nacional possa engolir o governo. Se cair um pouquinho a popularidade de Lula, não tenha dúvida o que o Congresso vai fazer. Foi o que aconteceu com a Dilma e começou com a economia. Se a gente baixar a popularidade do presidente, esse Congresso engole a gente. Ela diz abertamente que se cair, o Lula vai sofrer um impeachment. O impeachment está a caminho, o perigo. E aí eu tenho para você algumas matérias. Porque a pergunta para você é, esse governo já não está caindo a popularidade? Ela diz que se a popularidade cair por causa da economia, serão engolidos. A minha pergunta para você é, você já começa a ver a popularidade do Lula caindo? Se estiver caindo, então nós estamos vendo ele caminhando a um abismo. Ele caminhando para ser engolido. Olha só essa matéria aqui. Vamos ver essa matéria aqui. Olha só, veja isso aqui. O que estão falando sobre a popularidade do Lula? Vamos lá. ...do presidente Lula. Ou seja, eles perguntam para as pessoas, você está gostando da gestão? Você tem algo a se opor? Enfim, na reta final do primeiro ano de mandato... Vamos voltar aqui porque deu trígio aqui. Aqui é melhor. ...divugou uma nova pesquisa com avaliação do governo do presidente Lula. Ou seja, eles perguntam para as pessoas, você está gostando da gestão? Você tem algo a se opor? Enfim, na reta final do primeiro ano de mandato, os números mostraram uma estabilidade de setembro para cá. Já que estamos falando dos números, vamos a eles aqui em nosso telão para a gente poder compreender como é que foi essa avaliação. Vejamos aqui, vocês conseguem observar setembro nessa primeira coluna e a coluna de dezembro aqui na segunda, beleza? Bom, você viu que ela falou primeiramente uma estabilidade. Então, não está melhorando. Ele começa... Porque normalmente o que a gente vê? A gente vê uma coisa alta e subindo. Mas quando vai mudar isso, ele começa a se estabilizar. E depois disso, começa a baixar. Nós vimos uma matéria da Globo no dia de ontem, hoje mesmo também mostrei um pedacinho para vocês, aonde que a Globo diz que as pessoas estavam com a expectativa da picanha e cerveja, e chega Natal e as pessoas não têm a picanha e cerveja. Ou seja, isso aí faz aquela volta onde começa a cair tudo. Vamos entender, vamos voltar a ela aí, vamos ver o que ela fala. Em dezembro, vejamos, 38% dos entrevistados avaliaram o governo como ótimo ou bom. Olha aí, 38% ótimo ou bom. É uma coisa assim que a gente vive, né? Quem são essas pessoas? Quem é que nesse mundo ainda acredita que Lula é ótimo ou bom? É uma coisa assim, absurda, né? O índice manteve-se igual ao último levantamento. Existe, esteve igual. Em setembro, para 30% dos entrevistados, a administração é regular, mesmíssima avaliação da pesquisa anterior. 30% também avaliaram o governo Lula, ruim ou péssimo? Uma queda em relação ao último levantamento, quando 31% classificaram a gestão como negativa. 2% é aquele pessoal que não respondeu, não sabe. Então, aqui nós vemos que, por exemplo, 38% diz que é bom ou ótimo. Aí você tem 30%, que era 31%, baixou para 30%, diz que é péssimo. E 30% diz que é regular. Então, na realidade, o que nós estamos vendo aqui é que 30% desses entrevistados estão literalmente cagando para o Lula. Porque regular e péssimo é a visão de pessoas que não se importam mais com Lula. Já saíram, já pularam do barco. Então, hoje, a realidade dessa pesquisa é que 38% ainda, ainda seguram no Lula. E eu expliquei para as pessoas hoje de manhã que, dessas 38%, você tem os militantes que sempre estarão com Lula, mas você tem o pessoal do lojinho estético. Esses irão pular do barco assim que a dor chegar nos seus bolsos. É isso que está acontecendo. Então, vamos continuar lá. Vamos continuar. Avaliar o mesmo índice que foi registrado no mês de setembro. Vou compartilhar com vocês aqui as questões técnicas da pesquisa, certo? O levantamento foi feito em 5 de dezembro, ou seja, anteontem, não, hoje é dia 8, né? Mas, enfim, nessa semana, com 2.004 pessoas, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, aí você vê a preocupação dela. Ela começa, né, a chefe, né, a líder, presidente do PT. A preocupação dela é que esse número comece a baixar. E esse número começando a baixar, ela tem medo de ser engolida. E o mesmo que aconteceu com a Dilma, aconteça com o Lula. Então, esse é o perigo. Vamos continuar aqui na leitura, para você entender bem nessa análise. Vamos lá. A presidente do PT participou, nesta manhã, de um debate de conferência eleitoral do partido, realizado em Brasília. A Gleice ainda se mostrou preocupada com a desaceleração da economia brasileira. Ou seja, a economia brasileira começa a parar, começa a frear. Ela estipulou uma meta de 4% de crescimento por ano, mais alto que a previsão do ministro da Fazenda. Ou seja, o ministro da Fazenda, o Haddad, ele diz 3%. Mas a Gleice, ela acha que 3% não será suficiente para parar essa queda livre da popularidade do Lula. E se isso continuar e não atingir esses 4%, ela acredita que pode ser engolida. Então, é esse que está o problema para eles. O ministro também participou do debate e disse que o governo não tem uma base progressista no Congresso. Evaliou a diretoria do Banco Central como durona, porque demorou para baixar o taxa de juros. Nós não temos uma base progressista no Congresso. Não estou falando mal ou bem. É um fato. Não temos uma diretoria mais arejada no Banco Central. É uma diretoria muito durona. Começaram a baixar as taxas de juros só em agosto. E nós temos que trabalhar com o contexto político que temos. Começou o Haddad. Então, aqui você vê alguns pontos interessantes. Que a Gleice precisa de 4%, o Haddad diz que não. E aí a Gleice diz que será engolida se a popularidade abaixar. E o Haddad, ele diz que o Congresso não tem progressista. Ou seja, eles não têm verdadeiramente aliados no Congresso. Eles têm deputados comprados, deputados vendidos. Mas não existe lealdade. Ou seja, esses mesmos podem se voltar contra eles e engolí-los. É isso que eles estão dizendo. Não tem uma base petista. Então, isso é importantíssimo a gente observar. Agora, como eu e você, nós acreditamos em uma virada de jogo. E a situação é, como eu e você estamos lutando para dar uma virada de jogo, o que você acha que a Gleice Hoffman está fazendo? O que você acha que o Lula, o PT, está fazendo? Eles estão fazendo a mesma coisa. São essas coisas que nós temos que entender. Nós não estamos brigando, lutando contra um adversário parado, contra uma parede. Não. Eles também estão brigando. Eles também sabem fazer política e estão tentando reverter essa situação. Por exemplo, olha esse vídeo aqui da Gleice. Ela falando sobre essa situação. Olha só esse vídeo aqui. Deixa eu passar isso aqui, porque aqui tem... Aqui, vamos lá. Peraí, 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 peraí. Deu o tilt aqui. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Temos que eleger uma bocada de deputados federais do PT, do nosso campo político, ano que vem, que o INE fez para a gente não passar o... Então, ela começa dizendo que nós temos que eleger uma quantidade de deputados federais. Está falando de vereadores, está falando de prefeitos, está falando... Ou seja, ela está aqui... Ela mostrou para a gente, pessoal, preste atenção. Ela mostrou para cada um de nós a sua preocupação, o seu medo. O seu medo é ser engolida pelo Congresso. Então, o que é a estratégia do PT? É tentar mudar o Congresso, fazer o Congresso mais progressista, fazer o Congresso mais petista. E como eles estão dizendo? Qual é a estratégia deles? Conseguir eleger o maior número de vereadores e prefeitos. Elegendo o maior número de vereadores e prefeitos, eles conseguirão eleger, em 2026, o maior número de deputados e senadores. Ou seja, essa é a visão do PT. Se você repara, é a mesma visão que a direita tem. Ou seja, nós precisamos eleger o maior número de pessoas possível, vereadores e senadores... Vereadores e prefeitos, para que, em 2026, possamos eleger o maior número de deputados e senadores. É a mesma coisa, a mesma estratégia. É a gente brigando na área política. Eles sabem que a única maneira do PT continuar no poder e, de repente, se perpetuar no poder, é eles conseguirem movimentar a base. E nós, da direita, também sabemos que a única maneira da gente conseguir dar uma virada de jogo em 2026, o que nós lutamos todos os dias, é exatamente mudar a nossa base, fortalecer a nossa base. É lutar agora para 2024, termos bastante vereadores e prefeitos. Com isso, essa base, conseguiremos eleger deputados, senadores e um presidente para o executivo. Aí nós, de fato, teremos dado uma virada de jogo. Então é mais ou menos isso. Continua aqui com ela. Vamos lá. O PT é um partido que tem, se você pegar o Nordeste, quase 30% de preferência partidária. Aí você vai ver quanto que foi a votação dos nossos deputados. 30% de preferência partidária. 30% do PT tem no Nordeste. Literais. 13% dos votos. Eles só tiveram 13%. Quer dizer, eles têm 30% de preferência serial e só conseguiram 13%. Como é que a gente explica isso? Por que a gente não está conseguindo falar com essa base petista, que se diz petista, que quer apoiar o partido? Nós temos que fazer isso agora, nas eleições de 24. Precisamos fazer isso nas eleições de 24. Eleger muitos vereadores, muitas vereadoras. Temos que falar. O time do Lula, o time do PT, a voto proporcional, porque isso vai ter impacto. Você está vendo? Olha isso. Olha, se não é exatamente o que a gente vem falando para vocês há algum tempo. Eles querem eleger muitos vereadores, muitos prefeitos, porque querem fazer essa jogada. Querem dar o checkmate. Querem que a virada não aconteça. Então é isso. Nós estamos lutando para dar a virada e eles estão lutando para que a virada não aconteça. Então existe esse jogo. Da mesma maneira que eles são de extrema esquerda e eles acreditam que não existe centrão, nós somos conservadores e nós estamos vendo que muitos do centrão que dizem direita não são. Então eles têm essa visão também. O PT vê o centrão como pessoas que dizem de esquerda, mas não são. Nós, conservadores, olhamos o centrão e vemos pessoas que dizem ser de direita e não são. Porque, na verdade, eles são o centrão. Já ela entra na loucura dizer que todo mundo é de extrema direita, né? Porque está doido. Mas vamos lá. Em 2026, vai ter impacto no Congresso Nacional. Então, ela acabou de falar a mesma coisa. Ter a maioria do Congresso, vereadores e prefeitos para que em 2026 tenha um impacto no Congresso. Eu quero colocar essas coisas porque é algo que preocupa muito a gente. A gente não pode correr risco. Nós não podemos errar, gente. Sabe por quê? Porque se a gente errar, primeiro, que o povo brasileiro dê uma oportunidade novamente para a gente. Depois de tudo que aconteceu, por tudo que nós passamos, a gente conseguiu voltar. Então, a gente tem uma responsabilidade desse povo muito grande. E, segundo, se nós errarmos, se nós tivermos problema, quem volta é a extrema direita. Não tem centro nesse país. Você podia até dizer, não, tudo bem, perde a esquerda, volta uma política de centro, você faz a disputa política. Não, volta a extrema direita. E a extrema direita, voltando, é terra arrasada. Eles quase conseguiram. É terra arrasada. Do ponto de vista do Estado, do ponto de vista da democracia, do ponto de vista da política. Então, olha a responsabilidade que a gente tem. Por isso que, mesmo sabendo das dificuldades, dos limites que nós temos, a gente tem que fazer uma política de enfrentamento. E tem que usar os instrumentos que nós temos à nossa disposição. E, do ponto de vista econômico, o instrumento que nós temos hoje para usar é a política fiscal. É o Estado forte, é o Estado indutor, é o Estado que gasta. Em termos de déficit, nós estamos... É o Estado que gasta. Olha isso. É quase confessando que estão usando a máquina pública para tentar eleger as pessoas. Quase confessando. ... aqui dos outros países. Porque, senão, nós vamos ficar na mão de Banco Central, na mão desses liberais e de mercado. Nós vamos ter que fazer entrega para o povo brasileiro. Então, é isso. Queria só colocar isso, a dática preocupação é essa. A gente torce muito para dar certo. Você tem aqui... O presidente Lula tem aqui nesse partido seu maior esteio. É o partido que é o partido do presidente. É o partido que não vai faltar. Nós vamos estar juntos para qualquer luta. Vamos estar juntos. Mas a gente quer pôr essas preocupações. Porque elas são muito importantes para nós e para o projeto político desse país. Que não pode ser apenas de um mandato ou de dois mandatos. Para a gente mudar a realidade do país, a gente vai precisar, pelo menos, de uns 20 anos para fazer tendência histórica e não deixar a vontade. O que basicamente ela diz, né, que para que eles consigam implementar o comunismo no Brasil, basicamente é isso que eles querem, eles precisam de 20 anos. E um mandato só não será possível. Ou seja, eu não acredito que eles conseguirão se reeleger e não conseguirão colocar os 20 anos necessários para que eles possam colocar o comunismo no Brasil. Por isso, nós, eu e você, lutamos pela virada de jogo, acreditamos na virada de jogo, vemos que eles estão desesperados, mas mesmo desesperados, eles estão agindo. Da mesma maneira que ela diz que tem um perigo e o Lula pode ser impeachmado, ela começa a trabalhar para que o Lula não seja impeachmado, ela começa a trabalhar na defesa. É isso que as pessoas temos que observar. Ela está trabalhando na defesa para que ele não seja impeachmado. E hoje, meu querido amigo Mário me mandou esse vídeo aqui, eu tenho que compartilhar com você, né? Eu tenho que mostrar esse vídeo aqui para você, para você entender o que está acontecendo. Olha só isso aqui. A gente fala tanto dessa violência que infelizmente vem tomando conta de São Paulo, e infelizmente eu acabei de passar por um episódio que lustra muito isso. A gente estava saindo, eu e o Ricardo, do Sindicato dos Padeiros, de um evento do nosso PSB, a caminho de um gabinete inerante, e aí na Bela Vista veio um homem, deu um murro, quebrou o vidro, está tudo quebrado, aqui, como vocês podem ver, o chão cheio de chilaços. Graças a Deus a gente está bem, o soco não me pegou, os chilaços só pegaram minha mão e minha boca mesmo, mas, enfim, muito, muito pesado. A gente conseguiu jogar o celular no chão na hora, conseguiu sair, mas, enfim, gravando esse vídeo em respeito às pessoas que eu vou encontrar mais tarde, porque, evidentemente, a gente tem que pegar a situação agora, vou me atrasar, mas mais do que isso para compartilhar essa tristeza, essa não é a minha São Paulo. Esse não é o lugar em que eu trabalho para criar os meus filhos. e eu sei que muitas pessoas já passaram por situações parecidas, pessoas passaram por situações muito piores, a gente sente uma raiva tremenda na hora, medo, um sentimento de injustiça, de imobilidade, mas acho que o que vale dizer agora é que, muito grato a Deus, que o murro não me acertou, que os chilaços não me machucaram mais, que a gente conseguiu sair da situação e dizer que a gente tem que se agarrar a essas coisas para lutar, para lutar, para lutar, para mudar essa situação, para, de fato, não achar que tem que ser desse jeito, não achar que as coisas estão boas desse jeito, não é razoável, sabe? Que num sábado de manhã, no trabalho, isso aconteça com a gente. Então, estou bem, graças a Deus, mas muito, muito chateada. E com mais uma... eu escutei, né, tudo que ela falou e o meu pensamento é, poxa, está muito chateada, realmente, tudo o que aconteceu. O meu pensamento é, poxa, então quer dizer que o rapaz não conseguiu comprar a cervejinha dele hoje. Tadinho. Quer dizer que o rapaz quebrou o vidro para pegar o telefone, para comprar a cervejinha e depois de tanto trabalho do rapaz de quebrar o vidro, fazer tudo isso, não conseguiu comprar a cervejinha. Engraçado, né? O problema é que essas pessoas, quando acontecem isso com elas, elas se fazem de vítimas, fazem videozinhos mostrando que está isso, que é aquilo, mas na hora de votar, não votam para ter uma pena mais rígida aos bandidos, não votam para diminuir a pena criminal no Brasil, botar para 14 anos de idade. Aqui nos Estados Unidos tem criança de 12 anos presa. E no Brasil, não. Então, essas pessoas se fazem de vítimas, tentam ganhar algum ponto político, etc e tal, mas nós sabemos que muitos da ala deles defendem o roubo do celular para uma cervejinha, defendem, porque se essa pessoa está fazendo isso, é nossa culpa, é culpa da sociedade. Quer dizer, em vez de ficar se fazendo de vítima nesse momento, por que não colabora para termos leis mais rígidas às pessoas que estão fazendo isso? Mostre que você realmente está preocupada, mostra que você realmente não consegue mais entender por que São Paulo está assim, mostra que você quer realmente lutar para mudar São Paulo. E o que tem que fazer é mudar as leis, colocar leis mais rígidas, fazer com que essas pessoas paguem pelos seus erros e não ficar passando pano como o chefe de vocês dizem, né, que, ah não, o rapaz roubou o celular para comprar uma cervejinha, só para uma cervejinha, é o que o Lula diz. E claramente que você apoiou o Lula. Então é aquela coisa, né? Agora, só me resta falar uma coisa, faz o L, minha filha, faz o L, faz o L e continua com essa luta pelos direitos dos manos, ao invés de lutar pelas vítimas. Mas infelizmente, como eu venho repetindo muitas vezes no Brasil, às vezes a pessoa tem que sentir a água batendo o bumbum, né, para que eles possam entender a situação no Brasil. Galera, Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, que coisas boas aconteçam na sua vida. Vejo vocês amanhã, às seis da manhã. Vamos repetir a nossa live de manhã, que nós sempre cortamos nesse canal e nós colocamos na íntegra no outro canal. Se você quiser tiver mais tempo de assistir hoje à noite, hoje à noite eu vou colocar essa reprise lá no nosso outro canal e você vai vir aqui. Terminando agora, vai entrar a nossa próxima live, tá bom? Deus abençoe a todos, tchau, tchau. Vejo às seis da manhã.